O Debute Solo da Rosé está realmente acontecendo! Faltando apenas nove dias para ouvirmos e assistirmos esse tão aguardado MV, a YG Entertainment divulgou os novos teasers para o Debute da vocalista principal do Blackpink. Então, a gente já tem um novo teaser do Debute Solo da Rosé, temos a data de quando vai sair e finalmente o formato do lançamento. Depois de muita especulação, muito rumor, muito artigo, inclusive aqui tem uns nove vídeos falando desse Debute Solo da Rosé, a empresa do Blackpink confirmou oficialmente que a Rosé irá debutar com um single álbum. E não estamos falando de uma EP que contém 4 a 5 músicas, os famosos mini álbuns ou com um álbum completo de mais de 8 músicas. A gente está falando de um single álbum. A empresa passou meses falando que a Rosé tinha demorado por conta aí desse lançamento desse álbum, ou seja, eles estavam planejando lançar várias músicas, já que a Rosé é a vocalista principal do Blackpink, já tinha dado algumas declarações então falando desse álbum da Rosé. Só que, na verdade, na tarde do dia 3 de março de 2021, a empresa surpreendeu os fãs do Blackpink e os admiradores da Rosé falando que ela vai debutar apenas com um single álbum. Pelo menos ela vai debutar, né pessoal? Mas vindo da YG e olhando também pela espera, isso é frustrante. Para quem não sabe, single álbum é um formato já utilizado pelo Blackpink na época do Debute, na época do Comeback, quando elas debutaram com Square One e fizeram comeback com Square Two. É literalmente uma coletânea de duas ou três músicas, porém, para a YG, o padrão é ser apenas duas músicas, embora o Square Two contenha três músicas. Como a gente está falando da YG, é bem óbvio que realmente seja apenas duas músicas, porém, a gente torce para que seja três músicas. O single álbum será lançado no dia 12 de março, é um horário bem diferente, então para você que é brasileiro, fica atento, marca no calendário e marca no seu horário, pois o single álbum ficará disponível para a gente a partir das duas da manhã da madrugada do dia 11 de março para o dia 12 de março. Novamente repetindo, o single vai estar disponível para a gente da madrugada do dia 11 de março para o dia 12 de março, às duas horas da manhã. Vai ser algo bem parecido com o lançamento de Love Seek Girls e do The Album. Então, se você tiver planos para ouvir essa música assim que sair, fica atento ao horário e fica atento ao dia, tá? Sem dúvidas você vai ter que madrugar. O nome do single álbum em inglês se chamará R, mas para nós aqui em português é só um R, que literalmente é a primeira letra do stage name da Rosé, R, R, Rosé. Com isso alguns fãs começaram a se questionar se a YG na verdade não iria lançar três single álbuns para completar o nome da Rosé, já que possui quatro letras, em português R, O, S, E. Ou seja, até faria sentido, né, lançar quatro single álbuns para completar o nome dela, ficaria um conceito bem legal, porém, essa teoria vindo da empresa YG acaba se tornando apenas uma utopia, algo bem distante da realidade, porque a gente sabe que a YG administra muito mal seus artistas e principalmente o Blackpink. Então eu, se fosse vocês, já descartaria essa opção. Mas por que, Leandro, descartar? Bom, a gente está falando do Blackpink. O Blackpink tinha um projeto de lançar oito MVs durante o seu período de debut e elas só lançaram apenas quatro, que foi Square One e Square Two. Então, estamos falando da YG, não vamos acreditar em nem criar tantas esperanças. Só lembrando que a YG deu uma declaração sobre o solo da Rosé, onde ele falava, abre aspas, entenda que para Rosé demorou muito mais tempo porque planejávamos lançar um álbuns. Fecha aspas. A empresa falou isso em uma nota publicada no site deles, porém, na data de hoje se confirmou que na verdade vai lançar é um single álbum. Só que lembrando que uma dessas faixas do single álbum a gente já conhece, inclusive eu já estou ansioso para ter que ouvir ela novamente. Estamos falando aí da faixa Gone, que já até ganhou um teaser aqui no YouTube. Gone é uma baladinha melancólica em que a Rosé decidiu apresentar para os fãs pela primeira vez lá no The Show. Essa faixa estará inclusa no single álbum que vai ser lançado agora no dia 12 de março. Só lembrando para vocês que a Rosé pediu que os Blinks focassem na letra da música, pois ela tem trabalhado muito duro nesse projeto, inclusive no documentário do Blackpink a gente viu o quanto a Rosé se esforça para entregar um trabalho autoral, para entregar um trabalho bem feito. Estamos a nove dias para o debut solo da Rosé e até agora a gente só tem esses três teasers. E falando sobre o teaser que saiu hoje, ela está incrível, ela está deslumbrante. Novamente a Rosé demonstrando que tem muito potencial e que ela vai brilhar muito nesse debut solo. Esperamos então que a YG divulgue mais o debut solo dela, porque até agora, três anos de espera, só temos três teasers posters. Eu acho isso muito injusto. Mas enfim, antes que eu me esqueça, se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Me siga também lá no Instagram para se manter informado sobre os vídeos que acontecem aqui no canal. Muito obrigado por assistir e claro, qualquer novidade sobre o solo da Rosé você vai encontrar aqui.